A sessão solene em homenagem ao Dia Nacional do Bombeiro foi uma iniciativa do deputado Neilton Diógenes, que também é bombeiro e por anos fez parte da corporação. Uma instituição com credibilidade, uma instituição que tem o respeito da população e acima de tudo é um comprometimento com a vida, com bens, com proteção a toda a parte estrutural que nós temos nas cidades, nas empresas, então fico muito feliz. O Dia Nacional do Bombeiro foi instituído em 1954 para ser celebrado todos os anos em 2 de julho. Nós que somos bombeiros militares aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente tem nesse dia como um dia de reconhecimento por toda a sociedade, em especial a sociedade potiguar, por tantos relevantes serviços prestados, desde a nossa criação em 29 de novembro de 1917 até os dias atuais. Atualmente o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte tem 874 homens e mulheres que se dedicam a salvar vidas todos os dias. Na sessão solene, 10 integrantes da corporação foram homenageados, entre eles o comandante-geral que falou em nome dos demais e dedicou a homenagem a todos que compõem o Corpo de Bombeiros Militar do estado. Tenham certeza de que essa representação é extensiva a todos os bombeiros militares. Não é possível homenagear todos, por exemplo, a homenagem ao comandante-geral, ela é uma homenagem a toda a instituição e eles sabem disso e eles se sentem honrados por isso.